Caletas de canela é o mesmo que bolinho de canela, assim chamado pelas madres espanholas da família. Dois ovos, duas colheres de fermento em pó. Na realidade, eu passei açúcar mascavo, mas a gente não ensina nem a mão. Aqui é dois ovos e duas colheres de fermento até fazer uma espuminha. Uma xícara de açúcar não muito cheia. Agora duas xícaras de farinha de frio aos poucos. Vou colocar em uma mesa enfarinhada. Então aqui já foi três xícaras de farinha de trigo. Limão na massa. Então repetindo os ingredientes. A gente usou aqui dois ovos, duas colheres de fermento, três xícaras de farinha de trigo colocada aos poucos. Uma xícara de açúcar não muito cheia. E agora nós vamos fritar. O óleo já está esquentando. Aqui a gente tem açúcar e canela. E aí E aí E aí Pessoal, aqui tem que ser tudo rapidinho Senão queima Eu tô vendo, vai ficar numa delícia Já escomentei aqui, tá uma delícia Olha o outro aqui, eu vou pegar esse aqui Essa canela é uma delícia, né? Parece que tá aclimadinho, mas não tá Porque é a canela que deixa ele moler nem assim Mas o cheiro tá muito bom Interessante, e não vai leite, água, nada? Não Se precisar, põe, né? É, se precisar, mas é bem difícil Vou comer uns aqui, ó Pra você, ó Hum, tá bom, hein? Maravilha Parabéns, viu? Aprovadíssimo É, se precisar, põe, né? É, se precisar, põe, né? E...